Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Poderia mesmo. Vou enviar essa sugestão para a Comissária Kane. Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ¿Qué fue eso? Ela é esperta. Fica em cima. Cerca ela. Essa brecha tava muito óbvia. Estamos com problema. Tente acompanhar. Cozin não é, sua noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?